Ele se chega no bar Olha a garota, olha só quanto atrativo Olha a garota, isso é só um aperitivo O fino, você é hilário divino O fino, você satisfaz, é o fino É hiper, ultra legal Tô roubando um figurino Isso é que é O cretino, cretino, fundamental Ele se acha demais Macho man a mil e muito mais Mais que bivaldino Sonho feminino, super bom rapaz Bebendo um daquiri Pregote de machão, desgivante Acha um bom motivo Faz de mesa de mesa pra fazer xixi Olha a garota, olha só quanto atrativo Olha a garota, isso é só um aperitivo O fino, você é hilário divino O fino, você satisfaz, é o fino É hiper, ultra legal Ficou roubando um figurino Isso é que é O cretino, cretino, fundamental Olha a garota, olha só quanto atrativo Olha a garota, isso é só um aperitivo O fino, você é hilário divino O fino, você satisfaz, é o fino É hiper, ultra legal Como manda um figurino Isso é que é O cretino, cretino, fundamental O fino, figura sensacional O fino, você satisfaz, é o fino O fino, você satisfaz, é o fino É hiper, ultra legal Como manda um figurino Isso é que é Isso é que é O cretino, cretino, fundamental O trem, olha só O trem, olha só Aqui é Obrigado.